Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e conforme eu noticiei, a Binance decidiu entrar no Brasil. E isso vai desencadear um conjunto de eventos que culminará nos dados dos clientes brasileiros e suas respectivas transações sendo passadas em uma ponte direta para a Receita Federal. Isso porque toda corretora brasileira é obrigada a fazer esse repasse. E o que acontece é que de fato a Binance ainda vai continuar sendo uma boa alternativa de uso para muitas pessoas, mas muitos inscritos aqui do canal e também pessoas de alguns grupos que eu participo realmente estão se sentindo desconfortáveis com essa situação. Porque um dos principais conceitos em torno da descentralização é justamente você ter a liberdade de escolha sobre a privacidade da sua vida e nesse caso a privacidade das suas transações. Claro que, devo ressaltar, que o fato da Receita Federal não saber o que você transaciona não tira a necessidade de você pessoalmente realizar esse repasse e por consequência até pagar os devidos impostos. Tendo deixado isso bem claro, gostaria de mostrar nesse vídeo a primeira alternativa a Binance, que é a corretora Conhex. Essa corretora tem mais de 4 anos de vida e nunca vimos nada que a desabone em relação à segurança, nem tivemos qualquer incidente em torno de questões duvidosas. Ela tem mais de 500 moedas negociáveis e um dos principais pontos é sem o KYC, ou seja, sem a necessidade de apresentar uma cópia dos seus documentos para verificar a sua identidade, é possível ter uma conta normalmente e sacar até o equivalente a 10 mil dólares por dia. Bem, o cadastro não tem segredo. Eu vou deixar o link da corretora e também das redes sociais, tudo fixado no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando que, ao utilizar o meu link para se cadastrar, você terá um desconto nas taxas de trade. Então, ao acessar o link e você cair nessa página, cria login e senha, ou se cair na página principal, pode clicar em registrar. Lembrando que dá para você configurar o site em português clicando na linguagem na parte superior direita. Clica em eu li e concordo com os termos, caso você concorde com eles, e clique em registrar. Ok, agora o código foi enviado para o e-mail que nós realizamos o cadastro. Copiei o código, colei aqui, agora vou clicar em confirmar. Bem, depois disso eu recomendo que você entre aqui em conta, configurações de conta, e aqui você pode conferir algumas informações, como o seu e-mail, você pode inserir um apelido. Caso você queira um saque maior, você faz aqui a verificação de documentos. Eu considero muito importante você vincular o seu número de celular, porque é mais uma opção de segurança que vai ficar disponível. Também vincule um segundo fator de autenticação, como por exemplo o Google Authenticator ou o Alt. É legal também criar um código anti-phishing, para quando você receber alguma informação da corretora, vier com aquele código lá. Pessoal, mas olha só que legal, eu vou aqui em ativos, venho em retirar o dinheiro, e você pode reparar que eu não fiz nenhuma verificação de documento, e aqui eu tenho um limite já de saque de 10 mil dólares dentro do período de 24 horas. Eu sei que algumas vezes vão ter algumas pessoas que trabalham com um valor superior a esse, mas ainda assim, 10 mil dólares por dia é o que vai atender muita gente. Então agora eu vou realizar um depósito de criptomoedas aqui na CoinEx, venho na parte superior direita, ativos, depósito, seleciono a moeda que eu quero depositar. No primeiro momento que você for realizar tal depósito, vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que, este endereço está disponível somente para depósito da respectiva moeda que você selecionou, e quaisquer outros ativos depositados neste endereço não serão recuperados. Ok, isso aqui é óbvio para quem já trabalha com o mercado de criptomoedas. Venho aqui, estou ciente dos riscos, e clico em confirmar, ele vai aparecer a carteira. Mas nesse caso eu vou utilizar como exemplo a criptomoeda AVAX. Lembrando que existem algumas moedas que terão mais de um tipo de rede, mas nesse caso eu vou usar essa rede aqui. Copiei o endereço, agora aqui na Binance eu venho, carteira, Fiat, Endspot, vou pôr aqui na busca AVAX, e vou selecionar a opção de saque. Colando o endereço aqui, automaticamente a Binance já identificou a rede, mas é interessante que mesmo assim você ainda confira essa informação, e não é qualquer carteira ou corretora que vai já selecionar automaticamente a rede. Então é importante ficar esperto quanto a isso. Clico aqui em máximo, ou seleciono o valor que eu quero realizar de saque, e clico em saque. Ok, agora a Binance pediu a verificação do código torpedo, código que eles enviaram por e-mail, e autenticação. Cada corretora, cada conta, cada carteira vai ter um tipo de verificação. Bem, inseri os respectivos códigos, agora clico em enviar. Ok, o saque foi realizado. Lembrando que cada moeda especificamente tem um prazo de confirmações de rede. Então isso daqui não depende necessariamente da Binance, nem da CoinEx. Bem, então o depósito foi realizado, como você pode ver aqui, também dá para conferir o saldo aqui na parte de cima. Se você quiser conferir também o histórico de depósitos, basta clicar aqui. Se seu objetivo é sacar saldo da CoinEx para outro lugar, é aqui retirar o dinheiro, mesmo processo, você vai inserir o código da carteira e tudo mais. E agora vamos aqui em ativos, conta de spot, e vamos colocar o Avax aqui na busca, e a gente pode transacionar, posicionando o mouse aqui em cima de transação, seleciona o par que mais te agrada, nesse caso vou selecionar Avax barra USDC. E aqui para quem já trabalha com trade, não tem muito segredo, ordem a limite, ordem a mercado, que é executada instantaneamente, no próximo preço disponível. Eu nesse caso vou colocar aqui uma ordem de exemplo, como se eu quisesse vender Avax a 120 dólares. Coloco aqui a quantidade que eu quero, no caso 100%, e clico em venda Avax. Quando a respectiva ordem for possível de ser executada, quando bater esse preço aqui, se é que bater, a ordem enfim vai ser realizada. Se eu quiser cancelar essa ordem, é só clicar aqui em cancele. Pronto, ordem cancelada. Bem pessoal, eu estou ressaltando todos os links úteis referentes a CoinEx, as redes sociais também aqui do nosso canal, estarão no primeiro comentário fixado desse vídeo, e você utilizando o meu código para se cadastrar, você tem um desconto aí nas taxas de trade. Muito obrigado por assistir, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.